Polozzi, como não deixar as dificuldades do dia a dia abalarem meus objetivos, metas profissionais? Excelente pergunta, Carol. Vamos lá. A gente tem que entender que durante o nosso dia, sim, aparecerão desafios, dificuldades, coisas que a gente não preveu. Mas o que é importante? A gente está num estado emocional positivo. Porque o estado emocional é que determina os nossos comportamentos. Então o que você precisa fazer? Você precisa fazer exercícios que te colocam num estado emocional positivo, que é o que eu ensino no seminário de inteligência emocional com coaching, que eu faço. Ele é o maior do mundo. Todos os meses, em vários lugares do Brasil, a gente faz esse seminário. Vai ter, inclusive, na sua região. Se você quiser saber mais sobre esse seminário, liga nesse número que está aparecendo na sua tela. Minha equipe vai passar todas as informações, porque a procura é muito alta. A fila de espera para fazer esse seminário chega a ser de 6, 7 meses, para a pessoa conseguir uma vaga. Tamanha é a mudança que as pessoas estão tendo. E o que eu ensino lá? Que se você, logo pela manhã, comunica alegria, felicidade, você sorri, você espreguiça sorrindo, você agita o seu corpo, coloca uma música que você gosta, vai para o trabalho ouvindo uma música que gosta, que te coloca num estado emocional positivo, você passa pelos desafios do dia a dia com mais facilidade. Você encara a vida de uma forma diferente. Agora, se você se permitir entrar num estado negativo, isso vai te prejudicar e qualquer desafio que surgir vai te abalar. Isso vai colocando o seu estado emocional para baixo. Então, o que você precisa fazer é gerenciar o seu estado através de exercícios. A música que você ouve, as pessoas com quem você anda, a movimentação do seu corpo, agitar, o sorriso, tudo isso produz estados emocionais positivos que te dão condição e te colocam numa velocidade maior para atingir as suas metas e objetivos. Transcrição e Legendas por Quintena Cobertira